Só dá aquela balançadinha leve pra lá, pra cá, pra soltar a esquadrilha. Tá frio aqui, viu, hoje? Roda pra lá. Não era esse que eu queria, eu tô procurando. É o que é bem rápido. Troca de lado, vai, roda. Net ABS, não é? Ah, é, achei. Depois eu ponho, depois eu ponho. Só balanço, sem se assustar. Balança. Respira pelo nariz. Assopra pela boca. Respira pelo nariz. Assopra pela boca. Um, um, três, um. Respira, assopra. Só mais um pouquinho, vai. Respira, assopra. Vem. Ah, você veio sua falsa? Como a minha mãe chegou. Ah, a Yara tá na casa dela, porque elas chegaram de viagem. E aí eu falei, não, que linda, vai descansar nada. Aí ela foi dar uma descansadinha. Porque, ao final de contas, são quase quatro horas de viagem, né? Solta aqui. Respira pelo nariz. Tá aí minha mãe pintando já. Cada vez que eu abaixar o som aqui, ó. Porque ela pintou alguma coisa. Vai, balança. Muito bem, muito bem. Parou. Vamos dar uma esticadinha. Respira. Assopra. Vocês perceberam que eu fiz um negócio contrário? Assopra. Obrigado, Francisca Chagas. Boa noite, Maravilhoso. Maravilhoso é vocês aqui, gente. Chega. Aí, troca. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Vocês perceberam que eu mexi um pouco... Ai, que delícia. Eu mexi um pouco antes de começar o alongamento? Pode ser assim também, tá? Esticou? Mas tem que alongar. Alonga. Sempre vocês vão fazer aula comigo assim. Começa com uma mexidinha, um alongamento. Aí vem o aquecimento. E aí vem a ginástica. Puxa. Aí. Só que você está preparando o seu cérebro para ele entender que algumas coisas vão acontecer. Tá? Além do normal. Aí puxa, relaxa. Respira pelo nariz e assopra pela boca. Aí. Puxa, relaxa. Respira e assopra. Choca lá atrás. Respira. Assopra. Braço alongou lá atrás. Segurou. Olha, vocês percebem que fica mais fácil para alongar agora do que depois que a gente terminar a aula. Vai ficar mais dura a musculatura. É muito louco isso. Aí parou. Desce. É isso que eu amo na fisiologia do corpo. Solta. Solta. Segura na cabeça. Empurra lá para dentro. Respira. Solta. Respira. Solta. De novo. Respira. Solta. Segura lá na perna direita ou na esquerda. Abraça ela. Põe esse queixo lá no joelho. Estica. Estica. Olha aqui. Trocou. Puxa lá. Corre esse queixo no joelho. Se der, deu. Se não der, não tem problema. Aí. Muito bem. Joga os dois braços lá na frente. Arrepita bem esse bumbum. Queixo no peito. Respira. Assopra. Voltou. Puxa a ponta do pé direito. Tocca o joelho esquerdo. Frente a barriga, tá? Para não fazer isso. Isso. Boa noite, Maria José. Boa noite, Laiane. Boa noite, Virginia. Lidiane também. Uma boa noite para você. A câmera está desfocando. Espera aí que eu vou ajustar essa câmera. Ela vai focar. Respirou. Esticou. Fica lá em cima. Segura. Mantenha aqui. Vê se você não dá para só a câmera. Pronto. Olha que vai faltar. Aí. Parou. Solta. Vamos dar uma esquentada. Certo? Ah, eu gosto de coisa brilhante. Muito bem, muito bem. Agora sim, tá? Cat break. Vamos. Igual a gente tem aquela corrida acelerada na esquerda. Deixa eu ver. 6 e 17. É só 10 minutos isso aqui, tá? Segurou. Ai, eu adoro. Adoro com as pernas. Ui, relaxa. Frente essa barriga. Eita, que eu tenho tudo aqui. Ui. Segurou. Eita, que eu tenho tudo aqui. Quatro e espira. Eita, que eu tenho tudo aqui. Eita, que eu tenho tudo aqui. Eita, que eu tenho tudo aqui. Vem, vamos se mexer. Vamos se mexer. Vira, sopa e vira. Eita. Puxou. Puxou. Respira, sopa. Um. E. Ui. Aqui, duro. De novo. Sobe. Vem, aqui está a barriga. Ui. 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 Abre o colchão. Isso. Ui. Ui. Vem, aqui está a barriguinha. Vai lá. Ui. 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 Essa é a aula difícil, quando o cérebro começa a montar, mais força pra cá, pro corpo, vai, um, abriu, e, volta aqui, vai, sai, pá, um, dois, três, quatro, um, dois. Pisa, 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 volta, 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 pisa, 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 wordra! Vem pra direita, volta pra direita! Vamos juntar tudo! Sai aqui! Obrigado! Mão fina! Muito bem! Vamos! Vamos lá para frente! Vamos lá! Foi! Voltou! Foi! Voltou! Foi! Voltou! E... Estou na pancinha! Ok! Abriu aqui! Tronta lá! Feita a barriquinha! Uh! Solta para o lado aqui! Baixa em cima, vai! Não cruza a perna! Não é isso aqui, ó! Não! É aqui! Foi na sua frente! Vamos lá! E... Uh! Mais uma! Uh! Uh! E... Um beijo! Cristina Silva! Que saudade de passeá-la junto! Vai! Quero descansar! Solta do lado! Vira! Solta! Solta na ritmo! Volta! Já viu a foneirinha! Volta lá de novo, hein! Mais uma vez! Vira! Vira! Sopra! Vira! 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 Volta na frente! Voltou! De novo! Voltou! Mais uma! Voltou! Voltou! Mais uma! De novo! Vamos pôr mais um patinho! Vira! Claro! Acheado a mais! Tá? Acheado! Só a perna lá! Vai e volta! Anda! Vai e volta! De novo! Olha de costas! Vamos lá! Um! Dois! Três! Quatro! Vai! E volta! E volta! Vamos lá! Um! Três! Vai na frente! E volta pra trás! Ui! Certo! Figura! Na igreja, não vou parar pra entender muito não! É só pra se mexer! Não precisa sair rápido! É só pra se mexer! Tch, 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 tch! Certo! Só na diagonal! E... Mais uma! A nossa música! Segurou! Ó, eu vou no bracinho bem baixo, tá? Sim! Vai até aqui embaixo, ó! Boa aqui! Solta! Solta! Agora eu vou no bracinho! Vem! Solta! Vem! De novo! Sobe pra lá! Vem! Trancou assim! Vai! Só mais uma vez, ó lá! Trancou! E mais! Só mais uma! 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 Tch, 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 tch! Olha a mamãe aí! Ui! Segurou! 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 É! Vamos juntar tudo! Trabalhar pra cá, pra sempre e deixar pra mais, hein! Facilou! Fiquei bem! Passou! Atenção! andou pra frente! Vou mandar punta pra cá! Andou! vou pra trás! Malhando! Vou pra trás! Vamos até! Dia de novo! Olha a diagonal aqui Vem, vem Repetiu Olha esse jane dobrado De novo E vamos segurar o pezinho Tá acabando, tá acabando Abre Puxa uma sequência pra começar o negócio Vem Anda pra frente Voltou Aí foi, tinha que ir pra te frio, ó Dois, não foi quatro, né? Olha o que varia Mas eu vi que vocês fizeram Aja a diagonal aqui Vai Trocou Vai lá Então Só repetiu Um, ui Olha lá, direto, ó Trocou Tudo pequenininho, olha lá Segura, 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 segura E mesmo, doutora Mestre Que amor Tá indo aí, bonitinha E solta Tudo de medinho pra baixar a frequência Foi, e Direto, ó Tipo, tomada Na parada Vai Um, vai lá na frente Trocou pra frente Voltou pra frente Foi lá pra trás Foi lá pra frente Foi lá pra trás Errei Foi lá pra frente E foi lá E agora não Voltou E não Trocou E já passou do tempo Só vai fazer Repete Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis Trocou Ui, ui, senhor Respira A sopa Fica aí, sai do chão do filme, nossa senhora A sopa Respira A sopa Respira aí, a sopa Só segura aqui Fala de novo Fala de novo Quer dar uma lambida na garrafa? Pode Dar uma lambidinha na garrafa Saúde ao alívio Que é a aula que acontece Ah, que desliza A aula que acontece no nosso coração No meu E no de vocês também Muito bem-vindas 1.145 pessoas Você chegou agora Vai com calma Tá, senhor? Que tá Pega seu pezinho Vamos continuar nessa loucura Eu tenho só 25 minutos Segura aqui Bíceps, 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 costas e ombro Vem pelo chão Já tem, tá? Já tem dessa aula aqui Mas eu vou fazer de novo Segura no ritmo comigo aqui Puxa Sobe esse joelho O quinto todo assim Tá? Vamos puxar Vamos puxar Foi um Hoje o peso é leve Hoje vai pra queimar o açúcar do sangue Vai Vai O meu tá difícil aqui Caceta Vai Dois Um Marca Prende essa barriga De novo e vai Descansinho Respira pelo nariz Assobra pela boca Tira a mão pra fora Junta 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 E vamos puxar E um Não desce todo o braço não, tá? Vai Puxa Prende essa barriga De novo De novo Cinco Um Parou Respira pelo nariz Assobra pela boca Solta Uh Olha o braço como vai ser Tá? A minha toalha Tá chegando Minha toalha Isso Vem Muito obrigado Esse aqui é o Luiz Henrique É o meu sobrinho Rafael Ah não Esse aqui não é o Rafael Não é o Luiz Henrique O Luiz Henrique é o outro Depois a gente se fala, tá? Tá Muito obrigado Obrigado É porque eu disse que eu vou pagar um salário pra ele Ele trouxe Olha só Voltava Segurou E puxou Foi Um De novo Dois Seis Bonitinho, né? Vai Um Último Bora Já mandaram um beijinho pro Rafael Uh Sete aí Parou Solta Respira Obrigado Obrigado, gente Respira 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 Nariz E boca Solta Bracinho aqui Pé Subiu Esse braço aqui Mantém Olha pra cima E vem comigo Um Vai Boza Isso Vai 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 Bora Sinedrón serve pra esse momento aqui Se aí o músico quer conversar, transar Sinedrón Deixa O lance do cilindrão é não deixar cair o rendimento da aula. Você mantém o pico. Você cansa. Mas você mantém. Ah, eu posso garantir isso. Vem. Puxa. Vai puxar aqui. Foi. E um. Vem na linha do quadril. Sete. Oito. E mais um. Vem. Tem que ver a barriga. Olha, eu vou pular atrás. E um. Puxa. Sete. Mais dois e um. Um. E cinco. E seis. Aí parou. Solta. Respiria e solta. Hoje vai ser o mesmo esquema, tá? A gente está fazendo resistência. E depois vamos fazer um pouquinho para aumentar o músculo, tá? Solta. Solta. Porque graças ao bom Deus, eu tenho alunos de todas as formas físicas e biotipos. Então, todo mundo pode fazer. Relaxa mais um pouco. Atenção. Espera aí que eu me perdi. É aqui. É aqui, tá? Vai puxar aqui na linha do peito. Foi. Vai. Vai, vai. Um. Um. Vai. Cinco. Seis. Sete. Aí parou. Um. Vamos fazer volta a perna na frente, tá? Vira mesmo com o movimento. Um. Um. Depara do outro lado aqui, ó. Vende a barquinha. Vai. Atenção. Vai comigo agora. Oito. Um. Dois. Dois. Vai. Nossa senhora. Respira. 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 Tá passando aí, gente? Se tiver, eu vou arrumar na próxima aula, tá? Ai, meu Deus. Olha aí. Ui, ui, ui. Ah. Aí, ele perdeu. Vai. 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 Vamos com o bíceps. Segura aqui, ó. Olha, olha, primeiro. Mas não tá. Vai subir. Tá? Sera. Sera. Ai. Ah, já pique mesmo. Ah, já pique. Um quilo de arroz tá ótimo. Vai. 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 O quilo pra cada mão tá lindo. Prenda a barriga e vai. Vai. Nossa senhora. Uh. 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 Segurou. Ah. Respira. Assobra. Assobra. Respira. Oh, gente. Obrigado pelo joinha. Isso aí. Que deliqueza. E pelas contribuições. Muito bom. Respira. Respira. Assobra. Um braço só. Vai aqui, tá? Mantenha o cotovelo lá na linha do ombro. Tá? Vai. Uh. Outro braço aqui. Foi. Três. Quatro. Seis. Sete. Oito. Uh. Uh. Nossa. Sai. Respira. Nossa senhora. Essa é a experiência, né? Fechou tanto a força, mas daqui a pouco ela vai baixar, vai dar na minha cara. Me deixa, cabra! Segurou! Vai! Braço, outro braço! Vai! Foi, e... Oito! Mais dois, ó! Último oito, vai! Ó! Ó! Caramba! Ai! Nossa senhora! Nossa, vai ter que ir em cebola! Só o cheiro que não é de cebola! Nossa! Respira! Nossa, viu? Variado! Respira! Bota mais um aqui, ó! O próximo! É aqui! Cinco! Tá? Zero! Vamos lá! Vai! 'ref! Kaf! É isso aí, Twan ничего! É isso aí, Flan другой! Super normal! Ei! Mom! Wal! Wal! Vai! Uh! Balança Vai Respira pela nariz A chapa até na boca Outro braço Vamos lá Segurou Começa embaixo Foi, um Prende essa barriga Vocês entendem que tem que estar com um quilo Sem perfil nenhum Quem está começando agora Pode fazer tudo sem peso Vai Um, dois, quatro Seis, sete Vai Vamos precisar de uma pimenta Olha só Maria Pimentão Respira Vamos para o ovo aqui Vem Segura aqui Vocês estão morrendo Segura aqui Tornar uma pimenta Vai Um Sete Oito E vem Sete Oito Eita João Um Um Meu Obrigado Lana Volta 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 Um Dez Para você É isso aí Errou Vamos todo mundo sofrer junto Cala Tomara Nosso incentivo saudável E vocês também Só que também Vai ter mil cento e poucas pessoas Aí Mil cento e vinte e duas Para o tempo Para você Fogar Segura Não Aqui Vira Subiu Subiu E vamos Aqui Isso Olha para baixo Vamos ver Vira só Vai Vira Vai 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 Cinco Seis Sete Respira Respira Pelo nariz Solta Pela boca Fica Pelo Respira Respira Solta Segura Cada posição Que eu passo Com os braços Cavalinha Do ombro E cada posição Vai mexer O ombro inteiro Esse vai doer Fica Vai Um Isso é pior Pra mim Ai 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 Meu Deus Meu Deus Morreu Morri Tchau Solta Ainda tem a parte Do meu saldôsculo Essa parte Que eu faço assim Rapidinho É queima de Caloria pura Tá Ele está queimando Várias Várias Áreas Calóricas Tá Não digo Várias Calorias Várias Áreas Ao mesmo tempo E o negócio Aquele Tente um pouquinho Pro cérebro Nem perceber Que nós Está enganando Ele Vai Solta Cadê o like Ai tem gente Perguntando Cadê o like Cadê o like Quem gostou Boca quente Muito bem Ó Passa o dedão Pra cima Segunda aqui A montanha vai em cima Subiu E vai balançar Aqui Vai Nossa Vou ver se Vai Vai Vamos ver Nossa senhora Errado ali. Estão afinados para trás, está errado. Já está paroubando. Isso que não pode, tem que fazer inteiro, mas a gente tem que pegar mais. Vamos fazer agora para você pegar um pouquinho mais pesado, tá? Claro que o ritmo é outro. E agora você vai ficar mais tempo parado. Embaixo. Vai mexer só em cima. Certo? Muito bem. Segurou? Quem está começando agora vai para aumentar peso. Certo? Vai ser tudo de um lado, depois do outro. Para o bíceps. Foi. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Só no ombro. Um, dois, três, quatro. Quatro, cinco, seis, sete. Agora para as costas. Oito. Desceu. Puxa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora para o bíceps. Está sete. Oito. Subiu. Foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ai. Droga o braço. Seis quilos. Seis quilos. Aí você pega o outro, né? Não dá três, né? Já estou aqui. Bíceps, ombro, costas e tríceps, tá? Respira. Pega aí. Segurou? Olha lá. Posso curar bonitinho, tá? Vai. Foi. E um, dois. Estão preparados? Agora, três, quatro, seis, sete, oito. Foi o ombro. Foi. Um, dois, três. Obrigado, Elisa. Foi. Muito obrigado. Vai. Ui. Desceu. Foi. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, sete, oito. Foi para o bíceps. Ah. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó. Ah. Troca de novo. Vamos repetir de novo. Repetir de novo, foi lindo. Não, que bonito. Vamos repetir. Descansa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Está acabando a bateria do negócio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai para o tríceps. Fica lá. Um, dois, vai. Tríceps. Três, quatro. Amém, Deus. Cinco, seis, sete. E aí, parou. Faltou aí, tá? Pronto. O negócio pode ligar na minha cara. Já imaginou? Eu ia chorar. Desculpa. Vamos repetir? Tá? Quem já fez o lado, não vai. Aí descansa na próxima. Tá? Começar tudo de novo nesse lado. Desculpa aí, gente. Segurou. Sempre atrapalhado. Vamos lá. Foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Foi o ombro. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Desce lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Desceu. Puxa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá lindo. Troca. Vai. Respira. Assopra. Inspira. Vai terminar um pouco mais tarde nessa aula, tá? Comecei a abraçar. Frente. Posicionou. Frente. Vai. Agora, vem. Ô, Priscila Gomes. Você já é minha minguinha. Vai. Vai. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Subiu. Vem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Foi. Um, dois. Veja a barriga. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Foi lá embaixo. Foi. Um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, trocou. Vamos mudar o ângulo. Vamos mudar o ângulo. Agora que o forte baralhão chegou. Chegou no cérebro. Respira. E assopra. Respira. E assopra. Vistelizamento. Tá? Vamos lá? Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vai em cima. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Desceu. Vai puxar. Lateral. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Puxou. Três. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vá. Troca. Puxa. Solta. Olha os baralhos. É baralho, hein? Baralho. Respira. Segurou? Vai. Um. Ó. Sete. Oito. Vai lá. E um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Um. Dois. Cinco. Seis. E sete. E oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Está acabando. Eu falo que é só mais um de cada lado. Deixa a tartaruga aí. Deixa ele em paz. Vem para cá. Vamos atrapalhar um. Está dormindo? Vem, minha filha. Vem. Tudo de novo, tá? Ó. Eu estava com saudade de você. Olha lá. Olha lá. Ah, bonitinha. Vai. Um. Dois. Seis. Quatro. Seis. Sete. Ombro. Um. Dois. Três. Quatro. Seis. Sete. Oito. Desceu. Puxa. Um. Dois. Três. Seis. Sete. Oito. Tríceps. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Volta. Vai cair. Deixa esse negócio aqui. Bora. Respira. Assalta. Já vai, tá? Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Aqui, show. Vai. Um. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vai lá embaixo. Um. Aperta, ó. Dois. Três. Cinco. Seis. Sete. Oito. Puxou. Um. Dois. Seis. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Soltou. Respira. Nossa, meu Deus. Respira. Vamos pro peito. Vamos deitar. E aí quem tiver o cano, vou usar pra alongar o corpo só, tá? Nossa senhora. Onde eu tô? Ah, eu tô no chão. Meu Deus. Calma. Calma, calma, cara. Agora não. Certo? Você fica na cor. Tá bom? Você tá sozinha. A idosa tá lá em cima, ela não pode querer descer. Ai, Jesus. Pera aí. Nossa senhora. Vai deitando, gente. Vai deitando que... Não é meu saco que eu tô amando na minha coxa, que eu molde que eu vou na perna, tá? Ah, que beleza. Esqueci o ventilador. Vai. Deita. Vamos mexer no peitinho. E, claro, na barriga, tá? Depois a gente vai alongar. Vai ser bom. Você vai gostar. Já tô ótimo, gente. Já passou a loucura. Tá? Você vê? A imagem tá horrível. Meu amor, pinta. Dá uma pintada aí. Pera aí. Deixa eu ver essa porcaria. Por quê? É o foco que eu não deixei ele... Eu não deixei ele... Chega pra cá. Pra dar o foco de louco. Eu não deixei ele no automático. Aí ele tá desfocando. Melhorou? Espero que sim, hein? Quando tiver ruim, eu imagino pra vocês. Aperta o F5, que talvez esteja aí também, tá? Porque às vezes o YouTube diminui a taxa. Pra chegar o bumper pra vocês. Mas eu vou normalizar que eu ainda não acertei 100%. Já tá 98%. Segura aqui. Vai e volta. Queixo do peito. Vem. E um. Dois. Três. E quatro. Parou. Relaxa. Aqui. Subiu. Abriu. Balançou. Vem. Um. Aqui. Vai. Pequeno. Pequeno. Encosta bem a mão no chão. Bem. Isso. De novo. Um. De novo. Vai. Três. Cinco. Sete. Aí parou. Relaxa. Respira. Assopra. Melhorou aí essa imagem, gente? Um beijo, Maria Lúcia. Um abraço pra vocês também. Aí pra cobra dó. Cobram. Cobro dó. Isso aí. Pernambuco. Pernambuco. Boa noite, Ana Paula. Ó. Junta a mão. Vem. Um. Vai. Vai. Respira sopra. Respira sopra. Vai. Força. 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 Vai. 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 Força. 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 Cinco. Aí parou. Relaxa. Respira. A sopra. Respira. A sopra. Muito bem. Mão atrás. Subiu. Mão mais cima, quer dizer. Vai. E volta. Tá? Respira quando vai. A sopra quando vem. Certo? Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. A perna tá em cima. Pra a pôr não ficar grudada. Mais um oito. E um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Maravilhoso. Isso aqui é pra cá, ó. Tá? Respira. A sopra. Respira. Vamos fazer mais dezesseis desse, tá? Subiu. Subiu. Espera. Espera. Tente essa barriga. Vai lá. Respirou. Assoprou. Vai. 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 Um. Dois. Espera. Dê-lhe o pão pro lado das costas. Vai. Sete. E oito. Aí. Parou. Estica. Uh. Vai. Respira. Vai. Nossa senhora. Respira. Respira. Muito bem. Segurou. Abre reto assim, ó. Com ele reto aqui. Vai fechar grande. Foi. E um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Mais um oito agora. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Respira. Foco útil, tá? É aqui, ó. Vai. E volta. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Mais um oito. Um. Dois. Três. Seis. Sete. Oito. Solta esse negócio. Estica a perna. Vamos para a barriga. Praça lá em cima. Foi. Solta. 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 Obrigado, Rosiane. Vai. Solta. De novo. E a gente vai sair para poder liberar as mensagens. Vai. Vai. Ela vai estar respondendo para você. Parou. Estica. Ai, os braços. Peito. Que delícia. Plástica natural. Isso que é plástica natural. Borboleta. Tira a cabeça do chão. Mão viradinha. Segura ali. Isso aí, mano. E foi. Um. Dois. 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 E três. E três. E quatro. De seis. De sete. De oito. E mais um. De dois. De três. De quatro. Vai no pescoço. Vamos lá. Deu. Única forma de trabalhar aqui, ó. Por isso que eu não vou na mão. Dói pra caramba. Dói pra baralho. Mas é bom que endurece, tá? Subiu. É tudo que tem dois. Que é somando que tá tão lindo. Segurou. Segurou. Viva. Agora um. Boa noite, Adriana. Adriana Alves. É isso. Mais 30 aqui. A Adriana Branileira foi. Adriana Alves. Mais. Ui. Parou. Cada posição da perna é um músculo que eu peguei. Aqui. Essa parte de cima. Aqui. As partes de cima, lateral. Aqui, do meio pra baixo. E daqui também do meio pra baixo, tá? Não. Aqui é mais aqui no meio. Agora que é do meio pra baixo. Do meio pra baixo. Vamos lá, pochete. Vai. Um. Vocês vão perceber que tem uma hora que o pescoço para de doer. Vai. Último. Muito bem. 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 E bem. E cinco. E seis. E sete. Aí. Parou. Relaxou. Ui. Até você te ver aqui no músculo. Na região. O quê? Respira. Esticou. 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 Tá? Esticou. Subiu. Vem comigo. Vem. Um. Um. E cinco. Ui. Parou. Esticou. Ai, que beleza. Muito bem Vamos entrar pelo cano Vamos lá Está na hora do cano Graças a Deus Como eu decidi desse cano agora? Lembrando que Você tem que estar com o colchãozinho também, tá? Para apoiar o cano em cima dele O cano sai rodando Certo? Nós vamos usar o cano hoje também Para dar aquela relaxadinha Bola coluna, tá? Mas aí, gente, tem que pôr a blusa para dentro Porque em alguns momentos Pode enrolar a blusa aqui O negócio aí é ruim, tá? Eu já fiz vários testes aqui Nesse negócio Só falta ir dormir agarrar no cano Deixa eu ver aqui Um beijo Sônia, Kátia também Marinês Guilmar, gente, muito obrigado Pelas contribuições Pelas joinhas Bora fazer aqui um like? Fazer o que o Maguna falou Mário, cada um deslike A gente te dá 100 likes Olha que delícia Vocês já estão fazendo isso Vamos pôr aquela música bem relaxante Para a gente se sentir relaxando mesmo E alongando A gente vai começar a alongar Ó, coxonete assim Porque eu vou sentar assim E o cano vai ficar aqui Bem no meio, tá? Ó Aqui, ó Ah, gente, eu estou criando Fazendo um negócio Para quando a gente for ali Colocar a mão assim no cano Por que que o cano Ah, preciso falar o tamanho do cano, né? Peraí que eu vou falar já Peraí Deixa eu deixar a nossa musiquinha gostosinha Como agora é final de aula A gente pode ir deixando o corpo esfriar Mas para o corpo esfriar mesmo Você tem que ficar uma hora e meia assim, ó Parada, ele esfria mesmo De leve, tá? Tudo para esticar Vocês vão entender o porquê do cano Que muita coisa aqui poderia fazer com o bastão Mas Para o encaixe de mãos Não é tão bom quanto eu esperava, tá? Segure ele aqui do lado Sobe Inspira Passa ele lá atrás Passou para trás, tá vendo? Estou segurando Virou Empurra para o lado Automaticamente vai alongar o peito Respira Olha para o lado contrário, ó Vira e olha para o lado de lá Respira Assopra De novo Assopra Trocou Olha para o outro lado Segura Fica Respira Respira Assopra Mais uma Assopra Aí, muito bem Subiu Apoia o cano Apoia ele Aqui na virilha, ó A mão vai encaixar É agora que vem a questão do cano Joga o tronco lá em cima dele Sobe o braço Sobe o braço Estica A unha das costas Vai doer um pouquinho a mão aqui em cima Por isso que eu vou fazer uma borrachinha, tá? Aí, voltou Se não tiver com o colchonete para ele prender Vai esmagar alguma coisa aí, hein? Trocou de lado Encosta na virilha Apoiou a mão lá Inclinou Ai, que alívio bom Segura Fica lá É como se alguém estivesse puxando a mão Isso com bastão não dá para fazer Você apoia ruim a mão no bastão Fica ruim no encaixe E tem que ser da altura que eu vou explicar no final da aula, tá? Aí, voltou Vou sentar mais atrás Ó Apoiou no meio Joga lá As duas mãos enganchou, ó Esse é bom demais Joga Ai, que beleza Segura Abaixa o ombro Respira Não faz isso, ó Relaxa Respira Olha para cima Ó De novo Vai inclinar para o lado Ai Vai Isso Voltou Inclinou com o outro Meus amigos, cuidado para não espremer o colega lá de baixo, hein? A mulherada não vai ter esse problema Agora, gente Tem um incómodo aqui Voltou Voltou Aí, relaxou Colocou lá Respira Ah, só Ó, já deu uma soltada De novo Respira Ah, só Mais uma vez Mantenha segurando Mantenha segurando Estica Segura lá Respira Olha de lado, ó Tô aqui Empurra Se não der, fica aqui, ó Mas tenta Tenta pôr Ah, Mário Não dá Então vai colocar aqui Tá Ou então pinta nele E tenta segurar nele E tenta segurar nele Aí Empurrou Quem consegue Puxa Respira Assopra 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 De novo Assopra Mais uma Assopra Muito bem Subiu Mantenha lá em cima Passe aí lá pra trás Mantenha o braço lá embaixo Respira Assopra Pra de novo Assopra Assoprou Subiu Relaxou Põe ele do ladinho aqui, ó Eu sempre tenho uma outra borracha Aqui no caso eu vou usar a outra agora, ó Colocou aqui Apoia no quadril Vamos alongar essa parte de baixo Alonga Apoia a mãozinha lá e vai Cai em cima do cano Olha pro lado contrário Segura Aí Aí voltou Troca de lado Mesma coisa Apoia no quadril Engancha a mãozinha E vai lá Segura Respira Ó, se doer, gente Vocês podem pôr a toalha Aqui, ó Só pra enganchar a mão Ó, nossa, já deu maneiro Bom Vai, segura Porque vai doer aí Que doeu aqui Vai, segura Tenta encostar o cotovelo lá Abre Mantém Respira Obrigado Obrigado Um beijo Obrigado Aí volta Maravilhoso Vamos ficar de pé Pra alongar a linha do peito Segura aqui Vem Tenta encostar o cotovelo lá Ai, assopra Queixo no peito Vem se dá pra fazer isso Obrigado, meu Zá Não dá pra fazer isso Ó No bastão, gente Não rola Deixa a mão direita Deixa a mão esquerda Solta a direita Olha, gente Ó, tô assim Tá Ai, cruza lá Vai Cruza Cirque de soleil Alguém falou que eu não lembro agora Savitri Oi Deixa alongar Como é que vai alongar assim naquele bastão Não rola Aí, trocou Respirou Foi lá Solta Ai, que delícia Vai Aí, rola Ai, que beleza Vai Respira Assopra Ai, cada um Nossa, tem que deitar mais Pega mais ângulo Aí, voltou Muito bem Respirou Assoprou Respirou Assoprou Muito bem Apoiou Apoiou Mãozinha Lá dentro, tá Deixa a toalha Pra não doer Deixa a toalha aí Filma a toalha aí dentro Aí Aí, esse mesmo Esqueci de uma coisa Mas a gente vai deitar de novo, tá Alonga O próximo movimento deitado Vai ser pra quem tem Égna de disco Dor na coluna É bom demais Queixo no peito Respira Assopra Inspira Estica esse braço Assopra Mão direita Vai lá no tornozeiro Esquerdo Foi lá Segura Olha lá na mão esquerda Ficou Respira Assopra Respira Aí, trocou de lado Mesma coisa Foi lá do outro lado Segura Respira Assopra De novo Assopra Aí, muito bem Voltou Puxou o tronco Assoprando Muito bem Tirou Passou atrás Ó Um pouquinho só de pé Empurra Empurra Isso Respira Assopra De novo Ai, que belezinha Assopra Mais uma Assopra Voltou Segurou Foi lá embaixo Fica Ai, o peso dele Ai Não era pra passar Criatinho Vai, respira Segura lá Queixo no peito Muito bem Voltou pras costas Aquela curvadinha Vira Estica Empurra lá Segura Olha pro lado contrário Respira Ah De novo Aí, trocou Empurra o outro Foi lá Empurra Olha pro outro lado Respira Respira Ah Mais uma Uh Aí, voltou Vamos deitar de novo Gente, só pra fazer outra coluna Tá? Aqui Vamos deitar aqui Pezinho no chão Tá? Por este motivo Que tem que ter o ângulo certo Do cano Aqui no final da aula Eu vou mostrar Deita Ai, que beleza Relaxa Joga o braço lá atrás Pezinho no chão Respira Solta De novo Esse aqui, gente Quando vocês estiverem com muita dor na coluna Aqui na base da coluna Pode subir um pouquinho mais Aqui Aí Joga lá atrás O braço Aí, encaixou Isso daqui Vai relaxar bem as métodas Tá? Ó Segura atrás Vou vir mais pra cima Eu quero rodar Você não rodar ele nas costas Ó Ai, roda Roda Ele não era velho andar Tá? Aqui Mantenha no meio das costas Na parte de cima das costas Relaxa o quadril Braço lá atrás Segura Respira Deixa os punhos encostados De novo Inspira Assopra Mais uma Assopra Aí, tenta subir, ó Massagear as costas Olha lá, ó Massageia Ai, que beleza Parece que tem uma massagista aqui Vai 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 Aí, puxa Aí, segura Deixa a perna esticada Relaxa Respira fundo Assopra De novo Isso tudo é pra quando o ciático estiver reclamando Deixa aqui em cima Sobe só a perna direita Ou a esquerda Melhor Sobe a esquerda E vai cair pro lado direito Ó Aí, mantém Só a lateral Relaxa Segura o braço lá em cima Respira Solta Mais uma Aí, volta Posição inicial Deixa amassar o músculo Chama-se Mioface Trocou Liberação miofacial Virou Vira pra lá Ah Fica Respira Solta De novo Solta Mais uma Aí, voltou devagarinho Bem devagarinho Deixa amassar o músculo E vamos dar mais uma rodada lá Deixa eu ver É, tá ótimo Vem Segura Deixa ele vir Ai, que bom Vai dar umas estaladas Aí, relaxa Segura lá Tenta vir até o pescoço agora Aí, aqui é gostoso demais Gente Relaxa Respira Solta Sabe aquela dor da tensão Sabe aquela dor da tensão do dia inteiro Oh, coisa chata Respira Solta Ó, braço direito Entra Cai de ladinho Ficou lá Segura a cabeça Empurra Pra abrir a vértebra Respira Solta Mais uma Solta Trocou Voltou Olha lá Tudo devagarinho Posicionou Deixa bem na cervical Respirou Desceu o outro braço Lá Rodou Empurra Encaixa bem Segura Fica Olha Empurra Respira Solta De novo Solta Muito bem Vamos voltar Pensa que acabou Ainda não Ainda falta mais uma enrolação aqui Tá? É justamente Enrola pra cá Enrola pra lá Tirou Veio pra onde? Aqui pro bumbum Passa um pouquinho Sem peito Em cima dele Ai, agora que é bom Gente Vamos massajar um pouquinho aqui Balança E volta Ai, que bom Vai de novo Não era pra sentar Vai, segura aqui Vai E volta Cuidado pra não amassar o dedo, hein? Vai E volta De ladinho Vai doer Ai, vem E volta Ai, que coisa boa Vem E volta É bem baratinho Ai, aí troca Esse daqui massageia A musculatura do glúteo Quando tá dolorido Quando a coluna tá dolorida Troca de lado Olha lá Vai E volta Ui, que bom Vai Ah E volta Ó, vai por cima Volta pelo lado Ai, muito bem Só pra finalizar Ó Coxa Vai Alongou o braço Puxou o chote junto, gente Não era pra puxar Aqui tem que tá com o meião, né? Volta Vai de novo Vai E volta Mais uma Vai E volta De novo Vai E volta Vamos descer um pouquinho mais na batata Apoia a batata lá E vai E volta Ó lá, de novo Vai E volta Mais uma Vai Vai E volta Muito bem Vamos ficar de pé Só pra finalizar essa bagunça Ó Aqui Alonga Alonga Fica Respira Assola De novo Assola E mais uma Aí Trás Do cano Só pra apoiar Apoiou Apoiou Subiu Muito bem Deixa esse cano pra lá Segura aqui Respira Solta Vocês vão perceber Que o corpo tá solto Vocês A gente termina a ginástica Às vezes a musculatura tá muito dura Quando a gente se estica desse jeito Tanto no começo Quanto no final da aula Faz o seu corpo Receber melhor Sopra De novo Assopra E mais uma Assoprou E juntou E vamos Até a loucura Beijos, beijos Obrigado Até amanhã Estaremos juntos Tchau